Oi gente, aqui é a Ibis, sendo muito íntimos a mais um vídeo de pão galera, dessa vez eu tô aqui no servidor do Resenso e pra ganhar pra vocês mais um Beauty Battle e dessa vez eu tô aqui com o Matheus Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus Isso, só sei de uma coisa, tá fedido aqui ainda Ih, eu acho que eu dei um pedido Tá fedido aqui, Matheus, pelo que Deus Ó galera, tem todos os inscritinhos aqui, ó, que fofinho, ó Tem muita gente inscritinho, sabe minha bunda? Nada da minha cabeça no caso Tá geral Deixa o bunda da minha cabeça, boa Pronto Tá aqui, ó, eu sei que esse menininho aqui é inscrito, eu sei que, eu não sei, todo mundo aqui é inscrito, inscrito, matou do céu Oi gente, tudo bom? Tá todo mundo aqui perguntando onde você tá, ó Vamos, vamos galera, vamos, vamos, vamos Então beleza galera, a gente vai entrar Oi pessoal A gente vai entrar em uma partida e a gente já volta Beleza galera, entramos aqui em uma partida e o tema é loja Ô Matheus, você sabe fazer uma loja? Meu Deus do céu O que? Sabe fazer uma loja? Eu não sei fazer loja, o que que eu faço? Eu tô sem ideia hoje Eu vou vender pão, fazer uma padaria Padaria? Padaria? Sim Eu vou fazer um... uma bijuteria Uma bijuteria? Sei lá o que eu vou fazer, eu vou fazer um quadrado Eu vou fazer uma loja de doces Ó, isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Eu vou fazer um quadradão e já era, sei lá o que eu vou fazer Um quadradão? Eu vou construir alguma coisa aqui Tô tentando construir alguma coisa Beleza, vamos lá Tá saindo legal assim? A minha tá indo, a minha tá indo Se bem que eu acabei de começar Vamos lá, três aqui e três aqui Tranquilo, tá lindo isso aqui, gente Pelo amor de Deus Duvido, tá feão Tá mais lindo que a sua Quero só ver A galera falando no chat aqui Vai ver Isolado Ó Tá ficando da hora, hein, minha loja Queria falar, não Vamos, entra Tá tudo torto aqui, ó Tá tudo torto aqui, ó Calma O que eu posso colocar dentro da loja, Bibi? Um pão Um pãozão Um pão? Um pão Um pão Deixa eu colocar um pão aqui Pera Deixa eu fechar a parede Pra ficar legal Tem que fechar a paredinha Senão não vai ficar legal, né? Não Tem que ficar muito legal Mano, a minha loja vai ficar muito linda Como é que eu posso fazer o chão, mano? Um chão de... De pedra, né? Vai ficar legal De pedra De preda? É, de pedrão Colocar umas pedras loucas aqui Ó Pela Boa Aê Ué, não tá indo, meu Que foi, meu? Tô conseguindo mudar o chão Eita O jogo quer te sacanear Tô assim Aê Consegui Boa, consegui mudar o chão Agora ficou da hora Agora ficou da hora Beleza, boa Ficou muito massa Agora vamos fazer Como é que eu faço a entrada aqui do negócio? Nossa, a minha entrada tá ficando topzica da balada Essa é loja de doce mesmo? É loja de doce Fazer um bolo gigante Mentira, não vai dar tempo de fazer isso Dô seu salgado Eu tô fazendo uma loja de pastel Pastelzinho Mentira Tô com vontade de comer pastel agora Porque você falou Mano, eu tô com vontade de comer pastel Desde manhã, velho Desde manhã Sabe quando você acorda Com aquela vontade de comer alguma coisa? Tô ligado Caraca, velho Tô com vontade de comer um pastel Um cachorro quente Eu adianto pastel Pastelzinho Suculento Muito bom Nossa, vai fazer muito boa essa entrada, velho Deixa eu ver a porta Nossa Cadê as portas aqui do negócio? Cadê as porteiras? Porta Porta, porteira, portão Olha, essa aqui é legal, hein Gostei Eita, não consigo pegar ela Que chato Ô, lojinha Temos quanto tempo aí de construção? Temos dois minutos Meu Deus, não vai dar tempo E eu acho que alguém não vai conseguir terminar E eu acho que se alguém se chama, é Bibi Não Pera Eu vou conseguir Eu vou conseguir também Calma Isso Nem que seja The last thing that I do in my life Vai, 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 filhão Preciso de vidro Preciso de vidro Vidro aqui Para de me copiar O meu também tá cheio de vidro aqui É, loja tem que ter vidro, né? Ah, não equipei dentro Coloquei nada por dentro Ah, não pode Droga, velho Não pode colocar nada aqui Colocar onde? Não vou falar Tem que falar Não Quer saber Deixa eu Ó, tá ficando legal aqui minha loja Tá ficando legal minha loja Vou, então tá bom Calma Eu tenho que colocar o O cara aqui dentro, né? Pra ficar mais bonito Ô, droguinha Deixa eu ver Um aldeãozinho Vai ficar legal? Um aldeão? É Tem que ser o vendedor, né? Não dá pra vender alguma coisa sem o vendedor Ah, então eu vou colocar um vendedor Vendedor, não apareça Ih, vou colocar dois vendedor Isso, garoto Agora sim Ficou legal Ô, deixa eu pegar isso aqui Calma aí, cadê? Preciso ter uma placa Pra me escrever Eu tô procurando um bagulho Só que eu não sei onde tá Aqui Putz Ó, eu fiz cartinha Loja Do Do seu João Seu João Não Não, eu preciso de glowstone Aqui Deixa eu ver Capitão mesmo Assim Ó, tá ficando legal a minha loja, hein? Ô, louco Ah, vai acabar o tempo Ah, é que? Ah, não Ah, não Não, não, não Nossa, eu esqueci do bolo Esqueci do bolo Ferrou Caraca, mano Era pra ter um bolo Não consegui fazer o bolo Que que é isso aqui? Isso aqui não é loja, não Isolados Ó a plaquinha aqui Fofinha que tá, mano Caraca, o cara fez um isoladão Um isoladão Deixa eu ver essa bola aqui Essa bola Isso aqui é uma loja? Isso aqui é uma loja de... Do quê, mano? Pelo amor de Deus Não identifiquei Ah, essa daqui ficou topzica, mano Olha isso Olha isso Olha isso Ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal Ah, não enfeitou aqui dentro Eu não consegui Não consegui terminar Vou te dar um horrível Ah, pelo amor O que que é isso aqui? Ah, essa loja aqui não tá pra lá Não dá pra identificar que é uma loja Entendeu? Tem que... Ah, tem um estacionamento Ficou péssimo Esse aqui é o quê? Aqui Hum... Ah, esses caras tão vendendo Entendi, gostei Esse aqui eu gostei, gostei Ele tá vendendo chiclete aqui Olha o chiclete na mão dele É um chicletão Ou é um dinheiro também Vai saber Pode ser também dinheiro, né? Uma boa O que que é isso aqui, bebê? Esse aqui é um... Não sei, só sei que eu vou dar um horrível Porque eu não entendi nada Meu Deus Ó, aqui ficou legal Ficou legal Esse aqui eu gostei Esse daqui ficou bom Vou dar um bom Ah, não Esse aqui é ruim Ruim? Não, vou dar um bom Eu dei um bom Ah, esse aqui é lojinha de... Ah, ficou legal É a parte do restar Essa daqui Ué, ficou mais robedos, tá? Vou dar um dislike Só pra não perder a amizade Xê O que que é isso aqui? Esse daqui é um... É uma... Sei lá Que legal esse treco na parede Então eu vou dar um ruim Esse daqui é uma loja de quadro Ok Mateus Monteiro Vamos ver Loja do seu João By Mateus Monteiro Você tá de sacanagem, né? A loja do seu João tá meio falida Tá meio falida Ficou boa Não, nem vem Caraca Não, a minha loja até agora é a mais bela Loja de bolos Me copiou, velho Me copiou Nossa Loja de bolos Nossa Ah, ficou? Ficou legal Ficou legal Deixa eu ver Olha isso Deixa eu ver Deixa eu ver É uma casa branca É uma casa branca Eu vou dar um... Um feio Um desvaz Ah, quem ganhou? Esse daqui ganhou Caraca Ah, ficou legal Ficou legal Vai, vou dizer que não ficou... Ah, mas ele mereceu Ele mereceu É, ficou legal Ficou legal Mas beleza, galera Hã? Você não mereceu ficar em segundo Eu? Lógico que eu mereci Melhor a casa de todos os tempos Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal do Mateus Que vai estar aí na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e... Falou 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 Obrigado.